Esse aqui tá bom, né? Você acha que combina com a minha casa nova? Acho que vai ficar lindo. Que legal. Então, gente. Posso aproveitar que tem cliente aqui na loja mesmo. Estou escolhendo os meus móveis. Basiquinho assim pra minha casa. Linda, amei. Nova, linda. E aí? Uma mesa assim, né? Aqui da minha família toda. Natal chegando, ano novo. Ah. É sobre isso, não é? Ai, que pena. Móveis. Fala a realidade. O que você tá fazendo? Então, gente. Agora estou com o meu look, né? Mas antes estava com o look de uma marca. Eu saio pelas lojas da minha cidade. Dessas lojas maravilhosas que tem de móveis. Pra pegar o cenário, né? Emprestadinha de luxo. Emprestado o cenário pra fazer fotos. Coloca aqui, Cris, umas fotinhas. Que a gente faz em cenários. E aí? Pra quem não sabe, né? Pra quem não sabe, é isso que a gente faz nas lojas. Aproveitamos, fazemos vídeos aqui pra vocês. Pra vocês se inspirarem a sonhar, a desejar uns ambientes como esse. Não é mesmo, Christian? Olha isso, gente. Olha isso, gente. Sobado de couro. Aqui nessa loja onde a gente tá... Assim, desculpa se eu falar um pouco besteira. Mas eu acho que é uma loja mais autopadrão. Mas as cortinas, tudo eles produzem aqui. Então, assim, eles fazem sobre medida. Eles levam na sua casa. Eles medem tudo. Tem vários tipos de tecido. Então, assim, é uma das lojas mais antigas aqui em Foz do Boa Sul. Nessa parte de cortinas, tá? Autopadrão também. A nossa loja, a Mozara veio aqui, escolheu o tecido, comprou o tecido e levou. Pra lá. E ela mandou costurar. Então, vem comigo. Já curte aí, comenta. Manda aí pra todo mundo esse vídeo. Se você gosta de vídeo de decoração, que isso ajuda muito no nosso engajamento. E bora com a história. Tem imóveis, tem cortina, tem quadro. Tudo maravilhoso. Olha, eu queria mostrar esses bancos aqui, olha. Que é algo que eu nunca vi. Nenhuma loja que a gente já foi. Eu vi algo tão diferente quanto essa aqui, né? Nossa. Olha esse trabalhado de madeira. E daí combina também com esse... Ó, gente. Quem tá aqui no meu vídeo pela primeira vez? Eu não sou. Aquiteta. Eu não sou engenheira. Eu não sou nada de vida, tá? Eu só mostro pra vocês. Eu sou uma cliente como vocês. E que gosta de admirar coisas maravilhosas. Né, Christian? Exatamente. Aqui eles fizeram também uma misturinha do tapete, Christian. Lá em casa. Igual lá em casa, quando o arquiteto foi. Desse tapete aqui de couro. De couro. Do boi. Com o tapete de... Diferente. Mas esse não é de boi. Esse? É. Esse aqui? É. Esse aí? Não. Esse aqui? É, esse aí. É um boi, hein? É de vaca. Lembrando, deixando aqui também bem especial, que sobre esses tapetes, que eles são reaproveitamentos, tá? Dos animais que já vão pra bade e tudo mais, tá bom? E... Não tem nada de vida. O medo, Deus. Gente, mas olha que lindo isso aqui. Os tricôs. Nossa, que lindo. Que eu amo. Em casa, né? Que você sempre vem. Lógico que não é tão chique quanto esse aqui, né? Mas olha que lindo. Duas almofadas. Esse detalhe também da manta. Aqui, você tem bastante amostra das cortinas. Porque como eu falei pra vocês, o aniversário deles é que eles produzem, fabricam aqui, é... Costuram as cortinas, né? Então, eles têm vários modelos pra vocês se inspirarem. Eu amei esse aqui, de linho. Você viu, branca? Linda. Colocaria super no minha sala, no quarto. Combina, né? Lindo. Olha essa opção de entrada. Esse aqui já é o quase de outro nível, né, meu povo? Você tem preço aqui pra gente? Vocês ficam me cobrando preço. Eu fui lá no negócio do lustre. A gente fica meio assim de mostrar preço, né? É, espelho... 10.967. Tá barato. E esse aqui, R$6.000 com tampa em ouro. Bonito e barato. Olha, tem ouro. Lindo. Gente, e essa mesa? É, essa aí tá linda. Eu quero. E olha esse recortado no chão. São detalhes. Olha esse sofá, esse tapete é igual o meu. Uhum. Lá de casa, né? Hum, tá rica, hein? Tô rica. Ah. É. Ela é enorme, né? R$5.000 e pouco. Ela é enorme isso aqui. Gente, olha isso aqui. Você não pode ter criança, nem pets. O detalhe aqui da mesa combina super com o detalhe. Olha aqueles quadros, lá daqueles espelhos. Amei. Amei também. Daí, logo, logo, depois, aqui, já tem uma parte de cama. Se eu não me engano, aqui, eles fazem também a parte de enxovalo, tá? Acho que deve fazer, né? Acho que sim, mas olha isso aqui. Nossa, isso aí tá perfeito, né? Olha o detalhe dessa cabeceira. Curtindo. Tá mais lindo? Olha a altura dessa cortina. Nossa! É, lindo. Olha lá, e você falando onde ia colocar os lustres. Tá vendo? Então, olha ali. Tá vendo? Coisa mais linda. Então, aqui no quarto, temos o decor, o recaminhé. Esse aqui é o famoso recaminhé, Christian, que eu sempre falo, que eu queria comer casa, eu mandei fazer lá, lembra? Então, esse é um recaminhé, olha, de linha. Você já pensou assim, uma janela de vidro, que coisa mais linda. Temos aqui também sofás. Nossa, olha esse aqui com estofado, que lindo. Estofado mesmo. Lindo. Olha, e esse sofá com coro. Olha, Deus. Cara da riqueza. O meu sofá, acho que ele é mais ou menos daqui, ali assim. Tudo mais lindo. Os móveis mais antigos, né? Essa questão mais clássica também. Então, olha só, é uma casa mais clássica, né? Olha esses móveis, o detalhe, isso aqui, isso aqui, sabe o que é com uma casa aqui? É o quê? Gente, que maravilhoso. Se você colocar nenhum na casa de vocês, se vocês tivessem uma casona. Ah, se eu tivesse dinheiro, né? É, também, coloca aí. Cheio lindo, olha esse livro da Dior. Nossa. Olha aí, que decoração. Essa aqui tem decoração. Pra vocês se inspirarem. Então, vamos subir. Tem uma parte lá em cima. Vamos lá em cima? Você vê esses peitos? Com coro. É coro, né? Você viu? Já é isso? Vamos lá em cima, depois a gente volta. Vai. Subi. Quantas opções que tem das braçadeiras. Não é braçadeiras, sei lá o nome. Eu não sei o nome, né, gente? Pra amarrar, né? É, mas é pra amarrar. Mas olha isso aqui, pra quarto de criança, que coisa mais linda. Nossa, que lindo. Imagina um quarto com uma cortina toda branquinha. Não sei o que é maravilhoso. Já vai ser aquele. Nossa. Que cortina que eu tenho que ter desse tamanho que eu vou colocar? Lindo. Aquele tamanho maior. Pra mais. Pra mais. Olha isso. Que sonho. Quantas opções que tem. Nossa. Tipo plumas. Tipo, né? Olha isso aqui. Que lindo. Nossa, é elegantíssimo. Né? Aqui na parte tem mais imóveis. Tem quadros. Olha o tamanho desses quadros. Olha o tamanho desses quadros. Lindos, né? Olha essa televisão. Você já tinha visto? Ela sobe já. Tive sem filmes. Então, na verdade, quando você tem pouco espaço, ou o espaço é integrado, agora tem essa tecnologia de você guardar a televisão. Tipo, se você tem um estúdio, aí tem pouco espaço, né? Então você coloca. Contrário daqui. Aqui tem muito espaço, né? Olha esses quadros que maravilhosos. Lindo. Aqui no sofá. Nossa, esse preto também. Clássico de couro. Preto. E ele é de... Retrátil. Retrátil. Olha esse tapete. Filho. Moralinha, que fácil. De novo, misturaram o preto com a madeirada. Aqui, você viu? Essa misturinha que legal. Na casa a gente tem muito isso. Aqui também que eu vi, olha, eles dividiram o ambiente. Eles dividiram o ambiente com um móvel. Então se você olhar bem, aqui é um móvel laminado. E aqui desse lado de cá, a outra parte da sala, assim. Legal isso? Ah, adorei também. Legal essa ideia, né? Você faz tudo integrado. Se você quiser dividir, você pode dividir com o próprio MDF. Top, né? E essa mesa? Maravilhosa. Olha a arquitetura, não sei se fala estética, se não, dessa mesa. Olha, meio oval, meio tudo assimétrica. Maravilhosa demais. Detalhe das cadeiras toda almofadadas. Uma cor mais terracota. Aqui tá meio escuro, mas não sei se vai conseguir ver o detalhe dessa pontinha aqui. Tipo um tricô. Então aqui, como eu falei, eles têm pra todos os gostos. Olha as banquetas que você queria aí, ó. Olha as banquetas, que coisa mais linda. Vamos ver o preço. Ah, tá tão caro. Quanto? R$ 1.400. É a base que a gente meio que deu uma olhada. É, mas é couro, né? Aqui, ó, então, além das cotinhas, eles são especialistas também em persianas. Então, tem alguns modelos de persianas ali, de janelas, de portas. Pessoal, Recaminère, quem não conhece, tá super em... Recaminère, não. Bozé Rê. Bozé Rê. Ah, sim, é lindo. Bozé Rê. Bozé Rê. É, vocês entenderam. Esse detalhe aqui, olha que lindo esse. Mais largo, essa parede também, mais no cinza. Que incrível. A detalhe de sala, né, mais clássica e tal. Ainda tá super em alta esse detalhe. Aqui eles colocaram uns quadros, olha, como tem a mesa de sinuca. Eles colocaram uns quadros mais diferentes a jogos também. Achei super legal. Aqui já é outra proposta mais clara. Se viu que essa loja, ela tem essa pegada mais clássica, né? Mais elegante, mais chique. Mas também nos móveis, totalmente diferente, que a gente é acostumado a olhar por aí com uma estética totalmente diferente também. Eu amei também esse detalhe aqui, ó. Da pedra. Acho que é pedra, não. Porcelanato. Acho que é porcelanato. Olha isso, gente. Top. Pé de vidro. Isso aqui é fácil de fazer. Que lindo. Olha que... Pé de visão com... Cara, que demais. Mas é que eu falei... Pé de visão com vinho. Nossa. Olha esses quadros, gente. Que lindo. Nossa, que maravilhoso. Olha isso, gente. Eles fizeram... Ah, não. Vamos lá, mostrar de lá. Essa divisória. Que legal. Você viu que são vários ferros? Sim. Isso também é fácil de fazer. Olha que demais isso aqui, gente. Isso aqui é muito legal. Eles fizeram de ferro, aí fizeram o ganchinho pra colocar o vinho. Imagina, vai ser só dois também. Não precisa fazer tanto, né? Não, lindo. Achei uma ideia assim incrível pra dividir o ambiente. Nossa, e isso aqui é algo legal pra colocar em prática. Não é difícil, né? Não é difícil. Nossa, essa é uma inspiração incrível. Gostei disso aqui, hein? Nossa, o arquiteto que inventou isso aqui. Maravilhoso. Parabéns. Pra você colocar, tipo... Por exemplo, assim, você tem uma cozinha junto com uma areia edícula, né? Aí você quer dividir... Aqui é um sofá mais básico, né? Mais clássico. Uma combinação aqui das cores... Das cores... Clara. De linho. Eu amo linho. Vamos ganhar de linho até hoje. Eu amo linho. Vou ver o preço. Essas mantinhas. Não tem. Tá de graça. Tá de graça. Isso aí. Mentira. Os tapetes. Eu não tinha visto antes. As amostras. De catálogo de tipos de tapete. Que legal. Então, é, eles só brincam tudo mesmo, Cristiano. Tapete. Olha o lindo. Olha que demais. Muitos... Olha isso aqui. Eu pedi pra elas, eu podia gravar a parte da confecção. Das cortinas. É, das cortinas. Porque é isso mesmo. Aqui eles fazem a parte do papel de parede. Então, assim, você vem aqui e fala assim, ah, eu quero que aplique a tal papel, eu quero que algumas cortinas, eu quero que eu coloque os tapetes. Eles fazem toda essa parte. Gente, eu sou tão cara de pau que eu pedi pra ver a parte da fabricação. Eu sempre tive uma curiosidade pra saber como que é e tal. Vamos gravar muitas coisas, mas aí a gente vai mostrar um bolezinho. Oi, tudo bom? Tudo bom. A gente não vai gravar vocês não, a gente com a coisa te corta, tá? Mas a Marta ali é uma blogueirinha. Ah, é? Vem cá pra gravar. Você gosta de... Que bom te ver, tudo bem? Tá bombando. Tá bom, amor? O que que você faz nessa parte sua? Eu faço as cortinas, eu monto elas, né? Uhum. Até chegar assim. Aí tem auxílio armado. Ah, tá. Daí vocês colocam aqui. Aqui pra medir. Olha aí, Crisinha, que demais. Eu sempre quis saber isso, gente. Como que vocês sabiam sobre as medidas? Como que vocês viam se tá retinho, se não tá... Porque tem aqui tudo pendurado. Olha que legal. E olha essa cortina, que cor maravilhosa. Essa aqui tá, olha, é tendência agora. Ela é no wave, é bem mais prática e fica mais assim, triste. Você não quer uma coisa muito carregada, então você faz o wave que vai ficar mais riquinho, né? Wave? É, wave, que ela que tem as ondinhas. Ah, tá. Acho que lá em casa eu tenho um clarinho. Você tem, eu vi essas fotos. Isso, daí embaixo coloca um blackout. Um blackout, um forro, né? Embaixo do seu rosto. Nossa, lindo. Sim, fica maravilhoso. E é só vocês três que fazem tudo em cima? Sim, a Zanete também monta. A Mora é o filiar, que é o barro do barro que passa pra gente. Ah, que demais, vocês são top demais. E daí vai colocar um trabalhado em cima ou não? Essa ali não, essa ali vai ser lisa. Ah, tá. Mas aí tem com franja, tem aplicação na barra. Você viu essa, que lindo? Aí, vamos ver. Olha isso, que maravilhoso. Ai, eu tô tão feliz de conhecer isso aqui. Obrigada, tá? Obrigada, você. Eu soubeu tudo, tô, tô, a ver aqui. Não, não sei. Não, 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 não. Bora, vou tirar aqui, ó. Obrigada, gente. Beijo. Beijo, tchau. Bom trabalho pra vocês. Desculpa atrapalhar aí. Que demais. Agora eu fiquei sabendo que todos esses móveis aqui que a gente mostrou pra vocês, vocês podem escolher. Por exemplo, assim, ah, eu quero um detalhe, se é um brasão, ou um detalhe a mais, um detalhe a menos. Tudo é feito sobre medida, conforme a tua casa, o espaço que você tem na sua casa. Aqui, na verdade, é uma amostra, né? Pra vocês se inspirarem, mas eles fazem aí tudo do seu jeitinho, né? Então, aqui é só pra vocês terem uma ideia do pouquinho do trabalho deles. Gente, tapete, persiana, tudo que eu mostrei pra vocês, eles fazem sobre medida, eles fabricam aqui. Gostou, Christian? Eu amei. Top, né? Nossa, muito lindo. Eu também amei. Com certeza, me inspirei muito, eu tenho certeza que vocês vão se inspirar muito. E é isso? É isso. Gostaram? Se vocês gostaram, dá aquele like, compartilham aí com todo mundo. E entre em contato também, eu vou deixar aqui o contato do Insta, da Emporos, que caso vocês quiserem saber como funciona, pra mandar pra fora, se eles fazem trabalho fora daqui. Muita gente reclamando, Christian, que não tá recebendo as notificações. Então, ative o sininho pra vocês receberem aí, nós temos dois vídeos por semana. E pra quem tem Facebook, já tem novidades. Ah, ó, Facebook, agora nossos vídeos no Facebook, no Face, tá, Meire ou Meire? Meire Coracine. Meire Coracine, tá? É a página. Então, procura lá, que os vídeos também vão entrar lá, dois vídeos por semana. É isso? Beijo e até a próxima.